Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, não esquece, já vai deixando teu like Se inscreve no canal se tu ainda não é por inscrito Porque aqui tem vídeos sempre, mano Todo dia, 4, 5, 6 vídeos por dia O negócio é louco E sempre meio dia tem um Nerd React Esse aqui que a gente tá fazendo, né? E hoje a gente tá trazendo VMZ com Genshin Impact Ou melhor, não vou me render, né? Fat John Sands Então gente, já vai deixando teu like Lembrando, é um vídeo provavelmente de propaganda do Genshin Impact Que ele fez assim também Como o nosso querido MHRap fez o vídeo do Genshin Impact Mas não sendo de Genshin ou não sendo de Genshin É VMZ Por isso que a gente vem dizer Nossa, até rimou, né? Então gente, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do VM Então vai lá, like, força É nóis E o mais importante também, eu peço pra todo mundo Deixa o like nesse vídeo, mano Se inscreve aí E também, bora maratando depois E me segue no Instagram Arroba Rafa, não esquece de ver Só tem muita fotinho top Muito conteúdo top E vocês vão gostar, mano Então vem comigo Uma coisa muito importante Que eu queria dizer no momento É pra gente voltar pra tela de react, né, mano? Tirar a musiquinha aqui E bora lá dela de react Aqui, ó Já deixa o likezão pro cara Virar inscrito, mano Deixa o like, bora lá Música patrocinada por Genshin, ó Olha aí, mano Música patrocinada por Genshin E MZ e John Sand Música patrocinada por Genshin Uma viagem não vai acontecer Música patrocinada por Genshin Música patrocinada por Genshin Música patrocinada por Genshin É muito legal a animação, né? Caralho, mano, que eu fico demais, hein? Olha isso, mano. A música tem a alta central, né, mano? A música tem a alta central, né, mano? O que parece que você gosta? Não vai me encher se, olhando pra frente eu vou, dúvida e pra ver, Luizão e eu ainda não brilho Eu juro que eu vou te axar, prometi não te deixar. Essa é a música, mano, né? Eu não vou te dar de brilhar com a minha vida. Eu não sei lá, né? Eu não sei lá, né? Eu não sei lá, né? Nas terras de Teivate Eu busco na minha memória Pai, mão me explique por que o mundo pode ser tão mau Purificando as energias que o vento levou Quantos amigos eu fiz na minha jornada aqui Sem eles o que seria de mim As forças voam pelo céu Por uma parede pra cá Anuncio a direção que eu devo seguir Eu devo te encontrar Mas onde você está Eu só sei que eu não vou te deixar E o amor é uma delha, né, mano? Eu sei que sei bem Momento mais difícil mesmo sem ter visão Mas achei aquilo que me mata com meus pés no chão Que visão você tem Que que sei, que que sei A cara que eu fiz o jogo muito do jogo É um Breath of the Wild, né? É um Breath of the Wild Só que um aberto, né? E esse regrão, enfim, um, um, um Eu vou, duvidem pra ver Luz onde ainda não brilhou Juro que eu vou te achar Quando immune está de brilhar Não vou me render Sempre olhando pra frente Eu vou, duvidem pra ver Luz onde ainda não brilhou Juro que eu vou te achar Prometi não te deixar Quando immune está de brilhar Conveje em paz Caraca, mano, muito bom Baixe agora Ela tem pra tudo É Preguicinha, mas enfim, gente Chegou aí, é o fim Esse é o videozinho com Genshin Impact Caraca, mano Por mais que seja um video patrocinado Foi mó legal Eu rateei, mano, não peguei meu fone de ouvido Inclusive Tá aqui, mano, esqueci de botar Provavelmente vocês escutaram um ruidinho Ou a minha voz ficou baixa no início Mas tá tudo certo Então, gente, gostou, deixa o likezão Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o video original Do VMZ, então não esquece de ir lá Daquele likezão, moral Comentar, vem pelo Rafa Nunes E, obviamente, fortalece o canal aqui Deixando teu like, deixando teu comentário Se tu gostou ou não, se tu já jogou Genshin Impact E, mano, obviamente Me segue no Instagram, mano, sou tão ativo quanto O VMZ, né, então VMZ, Projeto X em Ação Não sei porque que eu fiz isso Mas, enfim, deixa o likezão Valeu, falou e fui